Acessar a internet, aplicativos, enviar fotos e vídeos. O número de pessoas que usam o celular aumenta a cada dia. E a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, já aprovou uma licitação para expandir a internet 4G no Brasil. A quarta geração de celulares deve chegar a lugares mais distantes, como na Amazônia, por exemplo, e com preços menores. Neste mês, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou a licitação que vai expandir a internet 4G no Brasil. Essa é a quarta geração de celulares e o foco é na transmissão de dados, como envio de vídeos e fotos. No leilão, serão oferecidos seis lotes. Três deles têm abrangência nacional. O serviço de 4G é prestado no Brasil desde 2013. De acordo com a Anatel, a tecnologia vai levar telefonia móvel e internet de alta velocidade também às áreas rurais. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu aqui no Palácio do Planalto com o presidente mundial do Grupo Telecom Itália, Marco Patuano. O executivo veio reforçar o compromisso da empresa com investimentos em infraestrutura e prestação de serviços de qualidade na área de telecomunicações, em especial com a internet 4G. E de acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, a expansão desta banda larga aqui no Brasil vai permitir a cobertura de longas distâncias a um custo menor. Vai fazer uma diferença extraordinária, porque hoje facilmente você encontra pessoas que pagam 600 reais por uma conexão de 256 kilobits. Isso vai cair para a faixa de 25, 30 reais por mês, conexões com mais de um mega.